Gente, tá vendo esse carinha aí? O nome dele é Francisco. Eu adotei ele lá em 2020. E ele já me dava alguns sinais de que ele não era um gato tão normal assim. Mas o que eu não esperava é que ele fosse um gato abridor de coisas. Sim, esse é o super poder de Francisco. Ele abre tudo. Gavetas, portas, o pote de ração, até a geladeira da minha casa. Tô falando sério. Ele abre os armários e ele não só abre, como ele chama a irmã dele pra fazer uma bagunça junto. Ele taca tudo pra fora junto com ela. E eu acordo e a casa tá uma zona. Oi, eu sou a Luana, esse é São Paulo. Sou mãe do Francisco, esse gatão aqui lindo. O Francisco foi adotado pela Luana em janeiro de 2020. E desde novinho já chamou a atenção pela maneira como se comportava. Eu já percebi que o Francisco tinha um comportamento bem esquisito, de querer abrir tudo dentro de casa, desde filhotinho. Mas esse comportamento ficou mais evidente quando eu adotei uma gatinha. A gente se mudou e a gente veio morar num apartamento. E aí eu senti que o Francisco tava sentindo muita mudança. E resolvi adotar uma gatinha pra fazer companhia pra ele. Francisco é tão danado que vira e mexe, ele convida a irmãzinha pra fuçar o que está guardado. E inclusive, pessoal, é isso que o Francisco está tentando fazer exatamente agora. Tentando abrir um armário. É o hobby dele preferido. Luana passou a postar os vídeos por incentivo dos amigos, que achavam essas cenas engraçadas. Falei, não, realmente o Francisco não tá normal. Ele quer abrir tudo, ele é muito comunicativo. E aí eu comecei a filmar ele fazendo isso, pra postar os meus stories mesmo, mudar pros meus amigos, pra minha família. E todo mundo ficava falando que eu precisava fazer vídeo pro TikTok do Francisco fazendo essas coisas, porque era muito live. E aí eu resolvi fazer esses vídeos. Fato é que Francisco, o abridor de portas e gavetas, tá bombando nas redes sociais. Sim, e hoje o vídeo já tá com mais de 3,7 milhões de views, assim, foi do dia pra noite, já tava com milhões de visualizações, mais de meio milhão de curtidas, 20 mil compartilhamentos, e subindo. E várias páginas de gatos, de pedes, tá compartilhando, assim, que eu já perdi até o controle de onde esse vídeo tá. Luana confessa que antes tinha algum receio do gatinho acabar ficando preso em algum lugar. Mas agora, não mais. No começo eu ficava bem preocupada de sair de casa e deixar ele preso dentro de um armário, dentro do guarda-roupa, até dentro da geladeira, porque ele abre a geladeira. Aí eu ficava meio nevrada, falando assim, meu Deus, será que eu vou sair de casa e o Francisco vai estar preso em algum lugar? Só que ele é tão forte que eu comecei a perder essa preocupação, porque eu entendi que ele era capaz de sair de qualquer lugar que ele entrasse. E ele também, por incrível que pareça, não tem o hábito de fazer, aprontar dessa forma quando eu tô fora de casa. Gente, tá vendo esse carinha aí? O nome dele é Francisco. Eu adotei ele lá em 2020. E ele já me dava alguns sinais de que ele não era um gato tão normal assim. Mas o que eu não esperava é que ele fosse um gato abridor de coisas. Obrigada pelo convite, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.